Vai ser realizado o júri que deve decidir a vida do jovem que matou a própria mãe a golpes de faca. Esse crime foi em novembro de 2017, dentro do apartamento onde os dois moravam, no bairro Pinheirinho, aqui em Curitiba. Foi um crime que chocou todo mundo e as pessoas esperam exatamente justiça. Veja. O corpo da professora Denise Simeonato foi encontrado por colegas de trabalho que sentiram a falta dela no Centro Municipal de Educação Infantil em que trabalhava. O principal suspeito do crime que deve ir hoje a julgamento é o filho dela, Muriel Madeira, hoje com 24 anos, que foi preso em flagrante na casa do pai em Joinville, horas após o corpo da professora ter sido encontrado. Na delegacia, Muriel confessou que na noite em que tudo aconteceu, discutiu com a mãe. Depois desta briga, pegou uma faca de cozinha e efetuou vários golpes no pescoço e no tórax da professora, que estava dormindo no sofá da sala. Ele tentou levar o corpo da vítima até o banheiro, pois, segundo ele, queria deixar a casa limpa. Depois do crime, fugiu com a faca até a rodoviária de Curitiba e comprou uma passagem para Joinville. O pai só soube do crime depois que a polícia chegou procurando pelo filho.